Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanHop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, rapaz, tá quente, hein? Nossa, essa semana aí que passou, e essa aqui tá terrível, cara, mas vamos lá, né? Vamos fazer, hoje é segunda-feira, vamos passar aí pra ver o que tem muito interessante nos nossos NPCs da semana, belezinha? Primeiro que a gente vai fazer aqui, ó, vamos trocar a essência de aço, essência de aço, tá? A gente já tá trocando aí com o nosso Tenshin, bom, tô com 3.955, será que eu tô fazendo aqui agora bastante, gente? Tô abrindo Relíquia só no modo aço do Steel Path, tá sendo bom, belezinha? Então a gente vai fazer o quê? Vai estar tão quente que eu tô suando, ó, quando ele tomar banho, eu tô suando, rapaz, eita, essa luz, cara na cara aqui, não tem jeito. Bom, a gente vai aqui, ó, nos sindicatos, a gente vai aqui em cima, diversos, a gente vai aqui, ó, com o clave neutro, show! A gente vai ver que o nosso Tenshin tá interessante. Lembrando que você tem que fazer o quê? Pra liberar o Percurso de Aço, fazer todas as missões, todas as jornadas, você vai precisar também, nossa, vai calor, hein? Você vai precisar também fazer as jornadas até chegar lá em Sussurro na parede, tá? Então tem Zayman, Nova Guerra, né? Tem também Demos, e aí vai, tem que fazer jornada, show! Estamos aqui com o nosso, quase todas as jornadas, tá? Vamos lá, conversar com ele, então ele vai trocar aqui, ó, Honra de Percurso de Aço. Que temos interessante aqui, nada muito bom, de rifle, 75, eu gasto quase, ó, sem bônus nenhum, eu gasto aqui em média duas horas, tá? Pra fazer isso aqui. Mas eu vou comprar só o decodifador, se eu tiver algum hibby que eu acho chato de abrir, eu uso o decodifador. Sempre eu compro, né? Hoje em semana tem aqui disponível, e tem algumas efêmeras. É de rifle, tá, gente? Se você quiser ficar duas horas fazendo a missãozinha lá e trocar depois, é interessante, show! Bom, feito isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá na terra. Na terra a gente vai trocar fragmentos de rivens, esses são mais fáceis de dropar. Que isso aqui, ó. Esse aqui é mais de boazinha. Tá, esse item aqui, ó. Fragmento, 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 ué, ué, o que que aconteceu? Ó, fragmento, rivens, estranho. Como eu tô digitando errado lá? Tá, então a gente vai trocar isso aqui, ó. Isso que é bastante no mapa, tá, gente? Isso aqui, se você fizer abrir relíquia, fazer sobrevivência, você vai conseguir pegar bastante lá. A gente vai pegar dois rivens aleatórios, tá? Então a gente vem aqui, ó, na terra, vigia de ferro. Aqui, só libera depois se você fizer a corrente de heros. Bom, hoje é segunda-feira, tá, gente? Então a gente volta aí com a nossa livezinha. Ontem peguei um dia pra descansar. Então a partir das 18 horas na Twitch. Tem sorteio, tem discord, tem clã. A gente já abre relíquia, forma a Aya. Estamos fazendo o Eidolon também, na contínua 0. Então só com a nossa live a partir de 18 horas. Antes das 18 horas tem uma nossa livezinha da nossa rádio. Quer curtir umas musiquinhas, trocar ideia com o pessoal que tá no chat. É só entrar antes das 18 horas. Medir em diante. Show? Vamos lá. Vamos pegar aqui rivens aleatórios, tá? Então a gente vai trocar fragmentos de rivens. São 10 de cada um desses? São 30 fragmentos, tá? Então aqui a gente pega 10 fragmentos de rivens e troca por um riven aleatório. Ó, corpo a corpo, tá? E o próximo são... Outro cocô pra corpo. Legal. E eu pego aqui também, aproveite, eu pego umas cuvinhas, tá? Eu gasto... Por semana eu gasto 30 fragmentos de rivens. O resto do crédito não vale a pena não, tá, gente? Então você já passa aqui e já troquinha. Faz a troca ali. Bom, feito isso, ó. Pronto com o Tenchi. Já pegamos aqui na Vigia de Ferro os nossos rivens. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai lá, ó, na terra. A gente vai falar aqui no acampamento peregrino. Lembrando que isso aqui, ó, você tem que fazer a nova guerra pra liberar, tá? Você tem que fazer a nova guerra. Deixa eu pegar o horário pra vocês aqui, ó. Ó, na live a partir das 18 horas, tá, gente? 18 horas na live. Do meio-dia até as... Até as 18? É uma rádio. Chama Rádio Lóquio. Música e chat lá com o pessoal, tá? Às vezes eu vou entrar ao vivo. Mas fica mais o pessoal que eu tô ouvindo música e pegando um pontinho pro sorteio, tá? Ó, vamos lá. Nosso tipper... O que aconteceu aqui, gente? Na mercadoria dele... Então dia 27 chega o Dante. Então ele tem mais essa semana e a outra pra tá pegando o fragmento aqui. Depois não tem mais com ele. Show. Compro aqui. Tá? Pode ver que já sumiu aqui. Eu gasto provisões. Com o tempo, eu vou deixar mil pontos aqui com o nosso cal. Que é esse aqui, ó. Depois não vou vir mais aqui, não. Eu só vou juntar mais provisões com essas moedinhas. Eu vou juntar mil aqui, ó. Vou deixar mil na cada conta. Depois eu vou deixar de fazer essa missão. Belezinha? Demora um pouquinho. Isso aqui é um pouquinho chato, né? Bom, aproveita que você vem aqui, ó. Vamos ver nossos fragmentos. Aqui, ó. Raceia a maior fragmentos de Arconte, né? Temos aqui 20% de mim formadinho. Opa, semana passada eu peguei, então. Tá. Então a gente tem aqui espionagem. Eu gosto de ir com a Ivara sozinho. Hum. Defesa. Defesa. Ui, aqui já é mais. Aqui. Pode ser até um Frost, cara. Também ia ser legal. Tá? Um Frost. Uma Cora. Mas acho que eu vou de Frost aqui. E aqui eu posso, eu gosto de ir com o Revenante. Ou com o nosso Corex. Beleza? Então aqui, né? Você vai vir, aqui vem a chance de vir o normalzinho, tá? Mas pode vir em formadinho e tal. 20%. Toda semana vai ter um acúmulo de porcentagem, tá? Se essa semana não vir em formadinho e tal, vai vir mais forte depois. Show? Bom, aproveitando aqui, ó. A gente vai aqui em Demos mesmo. Tá? Então aqui em Sancton. Que vai ter uma mudança pra dia 27. Então a gente vai ter essa semana, né? Essa missãozinha. Semana que vem ainda terá. Até porque semana que vem, deixa eu ver aqui. Dia 27 cai... Ah, tem essa semana só, gente. É, tem essa semana. E aí tem a semana que vem. Que vai vir o nosso Dante aí, dia 27. Tá? E vai ter uma mudança aqui com relação a essa missãozinha aqui. Aonde a gente farma o nosso suplemento de Arconte. Que é aqui, ó. Com o bode louco aqui. Certo? Com ele. Célula Netra, né? Então a gente tem aqui. Tem a chance de vir em formadinho e tal. Normalzinho. Os nossos adaptadores para o Abelie. Mas aqui vai sair esse arcano normal. Certo? E vai vir a só se cair arcano lendário. Vai mudar o sistema aqui. Vai ser mais fácil. Assim. Você vai deixar mais difícil, mas vai ter menos missões. Beleza? Então aqui você farma também. Os seus... Tem cinco chances de farmar ali. Outro que... Eu peguei no máximo. No máximo foram... Teve uma conta minha. Eu peguei quatro. Formado em tal. Tá? Agora finalizar aqui nossa livezinha. Nosso videozinho. Opa. Nossa live. A gente vai vir aqui em dúvida. Vamos falar com a nossa arquimediana em ontem. Em dormitórios. Ou você pode vir aqui, ó. Você pode vir também aqui, ó. Em Zainiman. Não é a mesma, tá? Vem aqui em Zainiman, ó. E vamos aqui nos dormitórios. Tá? Bom, gente. Lembrando, tá? Você não precisa de nada. Você, né? Deixar um like no vídeo e ajudar o canal, né? Se inscreve. Deixa o like. Compartilha na rede social. Tem sorteio. Nosso live tem sorteio todo dia, tá? Todo dia tem sorteio. Sorteiamos um vote aí. Outro vote amanhã. Outro vote hoje. Naros também, né? Vamos lá. Aqui a gente vai trocar o nosso garra de patos. Aqui, ó. Isso aqui a gente vai trocar pro garra de... Eu não sei o que é. Isso aqui não é patos, mas é garra, ó. Garra de pathos. O patos. O pathos. Será que tinha o nome que faz isso aqui? Tá? Então a gente vai fazer isso aqui. Isso aqui, gente. No aço, tá? Você mata... Você vai em dúvida. Mata o boss. A caminha alcona. No normal vem 10. E no aço vem 15. Tá? E então vamos falar com ela aqui pra ver. Mercadorias, certo? Temos aqui mais dois Reven. Caraca, então a gente tem quatro, cinco Reven disponíveis. Aqui não vale a pena não, tá, gente? Esse adaptador aqui. Vale a pena não. Belezinha? Tem curva. Isso aqui que é? Interessante isso aqui. Mas hoje em dia não vale a pena não. É muito... Aqui são... Você tem 15 e 30. Tá? Vale a pena você... Vale a pena esses Reven aqui, sabe? Rifle e também pistola. Quem sabe, é? Bom, então a gente tem a semana aí cinco Reven disponíveis. Também temos ali um pouco de curva. Aqui essas curvas... Não, não vale a pena não. Isso aqui não vale a pena não. Só valeria a pena aqui o Reven. Falou, gente? Bom, espero que você goste do vídeo. Deixa o likezinho. Então espero você nas nossas lives aí a partir de 18 horas. Que você ouve um pouco de musiquinha. Só trocar na nossas... Na nossas... Ou trocar na nossa rádio. Eu tô disperso hoje. Tá muito quente, cara. Põe aqui embaixo. Quanto grau eu tô fazendo aí? Meu, fez essa semana aqui? 34 em São Paulo. 33, 34. Confesso que é ruim até pra jogar, cara. Nossa, dá um desânimo. Mas a gente faz um videozinho pra vocês, tá? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Deixa o like no vídeo, hein? Até mais. Tchau. Tchau.